A UFSC vai promover, a partir de 31 de março, o Abril Indígena, com diversas atividades para destacar a cultura dos povos indígenas, combater o racismo e promover discussões sobre a permanência e a inclusão desses estudantes na universidade. A programação vai contar com palestras, apresentações culturais, rodas de conversa, exposições e um cardápio especial no restaurante universitário. O evento de abertura do Abril Indígena será aqui, no auditório do Centro de Comunicação e Expressão, o CCE da UFSC. A mesa Qual o papel da universidade para as comunidades indígenas vai contar com a participação de algumas lideranças dos povos guarani, chokileng e kaingang. A 1h30 terá a mesa Garantia da Vida, Políticas Públicas e a Garantia de Direitos para os Povos Indígenas, com a mediação da professora Juliana Salles Machado, coordenadora da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul na Mata Atlântica da UFSC. O debate terá a participação de Ana Paté, assessora especial de Assuntos Parlamentares do Ministério dos Povos Indígenas, Ana Lúcia de Andrade Hartmann, procuradora federal, e Marcos Farias de Almeida, perito em Antropologia do Ministério Público Federal. A TV UFSC vai transmitir esse evento de abertura em nosso canal do YouTube, arroba TV UFSC. A TV UFSC vai transmitir esse evento de abertura em nosso canal do YouTube, arroba TV UFSC.